Eu tava morto? Eu não tava morto Morto? Marco Odiaque, você tava morto? Eu te odiaço Respondi a tua pergunta Fala aí, alguém quer fazer uma pergunta? O cara tá morto O quê? O cara tá morto O cara? O Marco Odiaque, sabe a briga de briga? Não sabe, respondeu não? Manda ele fazer o au Marco Odiaque, você pode fazer o meu oito? Au Tá aí Vamos gritar Cadê o grito da galera? Geraldo, cadê o grito? Obrigado, gente Ó Na fé já deu tudo certo Em nome de Jesus, amém A todos vocês, muito obrigado A todos vocês, valeu